O estudo de hoje nos ajuda a refletir sobre os valores da afabilidade e da doçura nas nossas vidas. E para a gente alinhar o conhecimento, o entendimento, eu diria, sobre o significado dessas palavras, eu recorri ao dicionário online de português, que nos trouxe as seguintes definições. Afabilidade é a característica ou ação de quem é afável. Qualidade da pessoa que é cortês ou demonstra cortesia. É aptidão ou tendência para tratar alguém com benevolência. E os sinônimos são atenção, amabilidade, cortesia, delicadeza, educação, gentileza, graciosidade e obsequio. Então, nós podemos dizer que a afabilidade é a capacidade de a gente falar a nossa verdade com tranquilidade de espírito, envolvendo o outro no nosso amor e no nosso respeito. e uma pessoa doce. Vocês já perceberam como é comum a gente achar alguém como sendo uma pessoa doce? Se a gente for analisar isso no sentido literal da palavra, é meio esquisito que a gente possa enxergar no outro como sendo uma pessoa doce. Mas aí a gente trouxe, então, quando a gente, desculpa, quando a gente escuta isso, quando alguém diz isso para a gente, a gente entende imediatamente a lógica dessa expressão. Na verdade, então, doçura, no sentido figurado da palavra, é ternura, atributo da pessoa meiga, é brandura, em que há suavidade, é delícia, é aquilo que é prazeroso, afável e encantador. E os sinônimos são mansidão, amenidade, brandura, quietude, serenidade e dá-lhe suavidade. Então, a gente pode dizer também que uma pessoa doce é uma pessoa singela. São aquelas pessoas que se apresentam diante das contrariedades da vida, sabe? São aquelas pessoas que nos passam tranquilidade. E a afabilidade, a doçura, então, gente, são qualidades que a gente valoriza muito, não é verdade? Quem é que não gosta de estar perto de pessoas que são amáveis, que são carinhosas, que são bondosas, né? Que dão aquele abraço gostoso no coração, não é verdade? Pessoas assim, elas têm a capacidade de gerar empatia com o outro. E quando a gente está perto de pessoas assim, a gente se sente acolhido, não é? É muito gostoso. Então, vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre isso. Eu fico apontando para lá, mas é aqui, não é? Ok. Não? É, é isso aí. Então, lá no capítulo 9, bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, no item 6, afabilidade à doçura, Lázaro vem dizer que a benevolência para com seus semelhantes fruto do amor ao próximo produz a afabilidade à doçura que lhe são as formas de manifestar-se. Então, se a afabilidade à doçura são as formas de manifestação da benevolência, que é fruto do amor ao próximo, a gente precisa entender um pouco o que é ser benevolente. E aí eu fiquei pensando, será que ser benevolente é o mesmo que fazer o bem? Não é. É bom também, às vezes, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, eu posso dar um bônus financeiro para a minha equipe de trabalho pensando em aumentar a produtividade. Eu vou estar fazendo o bem para aquelas pessoas que estão envolvidas, certo? Mas eu não vou estar sendo benevolente. Eu posso também, por exemplo, fazer uma coisa bacanuda, como diz nossa amiga Sandra, para uma pessoa estranha, ou para um amigo, ou até mesmo para aquele boy magia que eu estou muito afim de conquistar, sabe? Mas eu vou estar com uma intenção de conquistar alguma coisa que eu estou desejando. Ou até mesmo estar criando lá uma reputação de uma imagem de que eu acho que é legal estar associando, entendeu? Então, eu posso até, de repente, ter ações legais com essas pessoas. Mas eu não vou estar sendo benevolente. Com essas atitudes, com esses exemplos, a gente pode perceber que a característica, uma delas, né? Uma das características principais da benevolência se chama desinteresse. Então, se eu tiver algum interesse por trás, eu posso até estar fazendo o bem, mas eu não vou estar sendo virtuosa. E aí, essas pessoas que carregam as virtudes da afabilidade da doçura... Está tendo alguma manifestação aqui, ó. Da afabilidade da doçura na alma, elas têm a capacidade de dar ânimo e força para as pessoas que estão precisando. Pois elas emitem energias que estão totalmente alinhadas com o amor. Então, desde os pensamentos até as ações dessas pessoas, o amor é o motivo, assim, principal que gera cada palavra e cada gesto. E isso nos chama a atenção para nos lembrar que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, eles geram energias condizentes com o nosso padrão vibratório. Ou seja, assim, se eu tiver uma pessoa, se eu tiver me sentindo feliz e com pensamentos positivos, confiantes, né? De gratidão, eu vou estar emanando energias que estejam condizentes com esses sentimentos. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, se eu estiver lá cheia de mágoa ou, sabe, triste ou com raiva, eu também vou estar emanando energias condizentes com esses sentimentos. E, dessa forma, eu posso estar contagiando o ambiente que eu estou ali convivendo e, muitas vezes, até mesmo as pessoas, dependendo do padrão vibratório que elas se encontram. E isso significa que a gente tem muita responsabilidade com a forma que a gente escolhe de criar as nossas interações, não só as pessoais, como também as familiares, né? Porque os nossos gestos e as nossas palavras, elas podem, assim, ferir profundamente uma pessoa. Mas, quando elas são gentis, né? As palavras e os gestos, na verdade, porque um gesto, às vezes, ele fala muito mais que uma palavra, né? Então, quando são gentis, também podem gerar alegria para um coração, sabe? Podem, inclusive, renovar uma vida. E a gente pode, inclusive, encorajar alguém que tenha pisado na bola com a gente, por exemplo, com uma postura doce, com uma postura que seja favorável à criação de um ambiente, eu diria, fraterno, sabe? E sincero. E esses são apenas alguns exemplos dessas ramificações do amor nas nossas vidas, né? Mas, também, a gente sabe que nem sempre a gente consegue ser dessa forma. E, também, nem todas as pessoas já começaram a desenvolver essa virtude, né? E, aí, Lázaro vem nos chamar a atenção para a vigília, quando ele diz o seguinte. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. Sumiu. Ok. Oi? Vou continuar aqui, tá bem? Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quanto usar cuja fingida bonomia, ou seja, bondade, não é senão máscara para o exterior. Isso aqui não vai voltar mesmo? Máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade. No livro Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho, ditado pelo espírito Hermós Dufô, ela chama isso de santidade, deu o tilt, de santidade de superfície. Agora deu certo. Não, veja, porque se você tocar em qualquer um desses... Ok. Obrigada, tá? Isso aqui, se você fizer só isso aqui, você pode fazer. E esse você pode fazer para cima. Tá bem, obrigada. Ela chama isso de santidade de superfície. O que ela vai dizer, sim, que isso é até um comportamento natural, considerando que nós somos espíritos que caminham aí, né, em direção à evolução contínua. Mas ela nos chama a atenção sobre a gente passar muito tempo se detendo a esse tipo de comportamento. Porque, de acordo com ela, isso pode significar algum mecanismo de defesa que a gente esteja criando para... Que esteja nos impedindo de nos analisar com honestidade. Porque, como nós ainda temos a doença do orgulho, e o orgulho, ele é muito habilidoso, sabe? Para gerar o ofuscamento das nossas próprias imperfeições, ele cria a ilusão de que a gente possui virtudes que a gente ainda não desenvolveu. E é por isso que, muitas vezes, a gente se acha melhor do que os outros. Daí, gente, a importância da gente se observar. E quando a gente se flagrar agindo dessa forma, a gente parar e dizer assim, opa, peraí. Por que que eu estou sentindo a necessidade de agir desse jeito? E eu vou trazer a reflexão para dentro dos nossos lares também. Por que que eu faço isso ou aquilo com o meu marido ou com a minha esposa? Ou com os meus pais ou filhos ou irmãos, sobrinhos? E aí a gente vai, netos, avós, né? Quando, por exemplo, a gente discorda de opiniões. Por que que eu sinto a necessidade de ser a pessoa mais sábia do mundo? Por que que eu sinto a necessidade de ser a mais inteligente, a mais sensata, sabe? A dona da razão. Esses são reflexões que, se a gente buscar sempre esse entendimento, a gente vai construir com o tempo a nossa autoaceitação. E nos libertando dessas amarras que nos afastam mesmo da afabilidade e da doçura. E assim a gente vai aprendendo a conviver com as nossas próprias imperfeições. E se for necessário, gente, a gente deve buscar ajuda mesmo para a gente conseguir encontrar caminhos que nos ajudem a se livrar dessas angústias. E aí a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso com autenticidade, entendendo que a gente vive no mesmo planeta e a gente está na mesma jornada, né? E dessa forma a gente vai aprender a se apoiar mais, sabe? A se apoiar e aceitar mesmo as imperfeições que cada um de nós trazemos no nosso mundo íntimo. E aí, quando a gente aprender isso, a gente vai ter, assim, aquela sensação gostosa de acolhimento, né? Como se a gente tivesse sempre alguém nos bastidores da vida, nos encorajando ali, não nos criticando. Ai, gente, eu quero muito viver nesse mundo. Quero muito. E aí, eu trouxe um exemplo divertido disso. Por isso, alguém conhece uma pessoa assim? Quem é que já ouviu falar do Seulunga? Seulunga, ele foi um comerciante de Juazeiro do Norte, onde tinha uma loja de artigos usados. A história de vida do Seulunga... Ai, obrigada. A história de vida do Seulunga se confunde com sua fama de mal-humorado. Para uns, ele era bruto, mas para outros, um bronco. Ele dizia sempre que não era ignorante, mas o povo é que perguntava besteira. Eita, Leleia! Seulunga não é zangado, isso é invenção do povo. Em todo o Nordeste, nunca existia um cabra mais sem paciência que nem o Seulunga. Com ele, pergunta besta e a resposta certa na hora. Seulunga entrando no armazém, pergunta. Tem veneno para rato? Tem. Vai levar? Pergunta o balconista. Não, vou trazer os ratos para comer aqui, responde Seulunga. Opa, Seulunga! Quanto tempo! Como o senhor anda? Eu ando com as pernas, não está vendo não? Com esses dois campitinhos aqui, ó. Oxe, tenha calma, Seulunga. Eu estou perguntando por onde o senhor anda. Eu ando pelo chão, que eu não aprendi a voar ainda. Mas é cada um aqui se vê. Seulunga, trouxe o carro para consertar, foi? Não, trouxe ele só para conhecer a oficina. Ele vive falando dela, não sabia? Toda hora quer vir conhecer aqui. Ó, Seulunga, esse seu carro ronca muito. E eu que sei, eu não durmo com ele. Ele dorme na garagem. Seulunga não é zangado, isso é invenção do povo. Ai, 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 hein, gente? Seulunga, ele foi um querido na região dele. E ele desencarnou aos 87 aninhos, há mais ou menos cinco anos. Então, gente, eu peço agora que, onde quer que o Seulunga esteja, ele receba as nossas energias de muito carinho e gratidão por a gente poder estar trazendo esse exemplo para o nosso estudo, né? E aí, nessa brincadeirinha, a gente para para refletir um pouco, sabe? Será que a gente se reconhece nesse personagem? Será que eu estou sendo dócil e afável? Como é que eu estou agindo? O que é que eu estou emanando? E como é que eu estou sendo percebida pelas pessoas? E esses são questionamentos, na verdade, muito importantes, porque eles nos levam... Sou eu? Muito importante. É, eu acho que é isso. São questionamentos importantes que a gente deve se fazer todos os dias, porque aí a gente vai conseguir refletir mais profundamente o que a gente está emanando, o que a gente está sentindo aqui dentro de nós, entende? Deixa eu tentar aqui. Foi? Foi. E aí vem Joana de Ângeles, né? No livro Celeiro de Bênçãos, dizer, docilidade é também segurança interior, equilíbrio, conhecimento por experiência pessoal, dos problemas com exteriorização de paz real. uma vez, eu escutei uma palestrante no YouTube que, infelizmente, eu não vou me lembrar do nome dela agora para compartilhar com vocês, mas ela dizia, sim, sobre a importância de nós atuarmos como moderadores. gente, eu escutei isso no meio de um conflito pessoal. E aí, só lembrando que o papel do moderador é escutar as duas partes sem tomar partido de nenhuma delas, né? Ele vem, então, buscar o entendimento mesmo das duas partes. E, se é assim, atuarmos como moderadores, nos leva a perceber, desculpa, o negocinho aqui está... nos leva a enxergar as qualidades do outro, mas também a perceber os nossos erros, né? Porque, quando a gente está no meio de um conflito... Meu Deus do céu! Ok. Porque, quando a gente está no meio de um conflito, a gente explode, a gente se acha vítima, a gente se acha no direito de agredir, de ferir o outro, sabe? Porque, muitas vezes, a gente não consegue se controlar. E daí, a importância de a gente exercitar esse papel de moderador. Porque, quando... Se a gente modera, quer dizer, se a gente para para a gente refletir sobre as circunstâncias, né? O contexto que a gente está envolvido de toda aquela agressividade, e a gente pensar em nós mesmos como sendo, talvez, aquele que acendeu a primeira chama, ixi, a gente pode chegar à conclusão que nós fomos os responsáveis pela queimada da floresta, né? Então, se a gente começa a atuar como moderadores, e a gente começa a ouvir, e, na verdade, se a gente abrir espaço para ouvir de verdade, a gente começa a refletir sobre a nossa responsabilidade de não sair incendiando, não é? E aí, a gente começa a não perder a paciência. E, quando a gente não perde a paciência, a gente também não perde a paz. Então, vocês conseguem perceber que são pequenas atitudes que antecedem a paz, é que são capazes de construir a paz. E aí, vem Emmanuel, nos dá mais um ingrediente, assim, importante para esse nosso estudo, para a gente entender um pouquinho melhor isso. E ele diz assim, no livro Escrínio de Luz, na mensagem Mansos de Coração. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha de certo exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. Haroldo Dutra traz para a gente uma informação, se não me engano, na palestra Mansos de Coração. Ele diz assim que as obras de André Luiz têm uma marca psicológica. E o que é isso? A gente pode perceber em diversos momentos nas obras que os benfeitores orientando André Luiz assim, André auxilia e segue, ou seja, não fica ali aguardando resultados, porque quando a gente auxilia e fica ali ansiosamente aguardando os resultados, a gente tem muito risco de perder o próprio equilíbrio. E isso nos chama a atenção para a gente se disciplinar a lembrar que os processos naturais da vida, eles necessitam de tempo. É assim, por exemplo, com o alimento que chega à nossa mesa. Ele não brotou no supermercado de uma hora para a outra. ele teve que ir lá preparar a terra para o plantio da semente. Aí teve lá todo aquele período de espera para a produção do fruto da semente, ou seja, lá o que for daquela semente. Aí depois tem todo aquele processo de espera para o momento certo da colheita, e aí para a embalagem, para a estocagem, para o envio do supermercado, enfim, uma série de coisas. Assim é também com a gestação de uma criança, que a gente fica lá toda apaixonada, esperando aquele baby delissura, e alguns bons meses a gente não faz outra coisa, a não ser comer, dormir e vomitar. Olha que delícia! E a gente fica ali todo felizão, esperando por esse baby delissura, que chega e nos primeiros meses não sabe fazer outra coisa. Parece que escolhe o horário para ficar acordado e chorar, que é a noite. e os pais passam meses ali também acordados, mas sabendo que isso é um período que vai passar logo. Então, gente, não seria diferente com o processo da nossa evolução. Ou seja, é o exercício diário de aprender a esperar sem desespero e sem violência. E para variar, vem Joana de Ângeles, que eu sou apaixonada, nos dizer assim, nos explicar, na verdade, com muita amorosidade, uma coisa que aparentemente é muito óbvia. Mas, por mais óbvia que nos pareça, a gente ainda não conseguiu compreender isso. E eu atribuo isso, talvez, à nossa, assim, ainda imaturidade no processo de aprendizado, sabe? Olha isso que lindo. Ela diz assim, Sê dócil e consolará com mais acerto. Recorda que Jesus, ao anunciar o Espiritismo, deu-lhe o nome de Consolador. E, na verdade, ninguém consola ferindo nem edifica agredindo. Só o amor, em qualquer circunstância, consegue o milagre da renovação, da esperança e da legítima saúde espiritual. E eu fiquei analisando isso e, dentro do contexto de que a gente ainda é muito imaturo nesse processo de aprendizagem, eu fiz um pouco, assim, de analogia em relação às crianças lá do prézinho, né? Que, aos pouquinhos, à medida que vão lá construindo um certo grau de conhecimento, elas vão passando de ano, né? Então, dentro disso, eu fiquei pensando, então, peraí, será que eu devo adotar uma postura afável e dócil mesmo quando isso me contrarie interiormente? E aí, dentro dessa análise, eu cheguei à conclusão que sim, porque é assim que acontece o processo de aprendizado. É com muita determinação, persistência e disciplina que a gente aprende alguma coisa. E aí, eu fiquei pensando no que a gente falou, é, gurinha mesmo, né? Se a gente for parar para analisar direitinho, a gente vai se lembrar que a gente exterioriza aquilo que a gente é intimamente. Daí a importância da gente melhorar o nosso íntimo e não as aparências. Se a gente focar nisso, a gente tem um objetivo na vida. E aí, a gente vai exercitando na medida do possível o que a gente pode fazer. Porque a gente sabe que, muitas vezes, isso ainda é um processo desafiador para a gente. E aí, Augusto Cury, eu devo ter tocado em alguma coisa de novo. Augusto Cury, eu tirei daí? Não, né? Não. Ele está salvando. Obrigado, Walter. E aí, Augusto Cury, no livro Mestre dos Mestres, ele diz assim, o maior líder não é aquele capaz de governar o mundo, e sim o que é capaz de governar a si mesmo. E ele fala isso quando ele traz a análise psicológica de Jesus sobre as relações sociais. e eu achei isso muito pertinente para o nosso estudo, porque ele traz assim a reflexão sobre a nossa, a habilidade que nós temos para desempenhar o nosso papel profissional e, em contrapartida, a nossa inabilidade para criar relacionamentos profundos, abertos e desprovidos de preconceito. E aí, ele traz um exemplo de como Jesus se relacionava com as pessoas em situações que muitas vezes nós consideramos desafiadoras quando ele traz o exemplo da mulher samaritana, daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. E aí, eu fui lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 6, a gente encontra essa passagem que diz o seguinte, que nos conta que Jesus voltava de uma viagem com seus discípulos da Judéia para a Galiléia. e ele parou ali naquele poço para descansar enquanto os discípulos foram até a aldeia comprar comida. E, nesse momento, chega uma mulher, chega a mulher samaritana e Jesus pediu água. E essa mulher, ela foi muito ríspida porque ela não enxergou ali um ser humano, ela enxergou ali um judeu. E os judeus e os samaritanos, eles não conviviam bem. Então, ela pergunta assim para Jesus, por que você, sendo um judeu, me pede água? E, nesse momento, Jesus cria um diálogo profundo com essa mulher, fazendo ela interiorizar tudo aquilo que ela precisava mudar. Mas ele não fez isso com violência, ele não fez isso com imposição, ele não fez isso com preconceito. Jesus se aproxima, ele faz perguntas, Jesus orienta com amor, ele direciona aquele coração sem julgamento. E, de acordo com várias passagens do Evangelho, a gente pode perceber que Jesus criava laços por onde ele passava. Ele adorava criar, ele sentia prazer em criar diálogos, e, na verdade, em ouvir e criar diálogos, né, profundos e sem preconceitos, assim, sem julgamentos. Então, por meio da fabilidade e da doçura, Jesus ensinava com amor, trazendo luz pra aqueles corações ainda sofridos, né, pela ignorância que nós ainda trazemos nos dias de hoje. Porém, hoje, nós somos mais esclarecidos, e a gente tá mais apto pra um aprendizado um pouco mais profundo. E é por isso que hoje nós estamos aqui em plena quarta-feira à noite, depois de um longo dia de trabalho, né? Isso significa que a gente tá realmente buscando um aprendizado que nos leve a patamares mais elevados. Então, assim, o convite de hoje pra nós é que a gente abra mão de tudo aquilo que é peso, de tudo aquilo que só serve pra deixar a nossa caminhada mais difícil, sabe? Pra que a gente consiga criar laços de mais acolhimento, de mais amparo, sabe? De mais compreensão com o outro. Então, eu desejo, assim, pra todos nós uma vida repleta de muita afabilidade e doçura. Muita gratidão por me ouvirem. Tenham uma excelente noite. Obrigada. Obrigada.